Boa tarde, galerinha! Mais um dia aí para a gente aprender. Hoje a gente vai estar falando mais sobre um bicho brasileiro. A gente vai estar discutindo um pouquinho sobre os bichos que a gente tem no nosso território brasileiro. E vai muito de encontro que a gente já tinha mencionado também em outra palestra. Que a gente não conhece muito bem a nossa fauna. Então hoje a gente vai conhecer mais uma figurinha dos nossos bichos brasileiros. Caíco, você quer falar alguma coisa? É sempre bom desejar uma boa tarde. Falar um oi para essa galera que está sempre aqui. Sempre agradecer a Hilary pela oportunidade, pelo convite. E hoje essa bióloga maravilhosa falando sobre Facebook. E estou ansioso. Bora lá! Então, pessoal, sem mais delongas, eu vou chamar a Renata aqui para a gente poder começar essa conversa e aprender mais um pouquinho. Pronto, Renata? Oi, pessoal. Boa tarde. Na hora que quiser, coloque os slides só me falar, tá? Tá bem. Então, primeiro só agradecer a presença de todo mundo e o convite. E vamos lá, pode colocar. Já está tudo certinho aqui. Isso, já está certinho aqui. Então, ok. Então, o que precisamos saber sobre o peixe-boi, né? Eu vou fazer um apanhado geral com algumas informações para vocês. Quem não conhece, vai conhecer. Quem já conhece um pouquinho, talvez, tenha agora informações novas. E quem já conhece bastante, pode acabar compartilhando também aí no chat. Eu me chamo Renata. Eu sou formada em Ciências Biológicas e Licenciatura pela UFC e atualmente faço mestrado no CPG Cins, também na UFC. Bem, aqui no Ceará, a gente tem uma mania de quando vai apresentar alguém, a gente fala assim, ah, fulano, filho de Cicrano, neto de Beltrano. Eu não sei como é que é nos outros cantos, mas eu resolvi começar como a gente faz aqui no Ceará. Falando um pouco sobre o geral, né? Sobre a família geral e vamos começar com a ordem. A ordem sirene, ela é uma ordem de mamíferos aquáticos de grande porte, né? E são herbívoros. Ele faz parte da super-ordem Phaenungulata, que está aqui, né? Dividindo esse ramo com os iracoides, que são representados pelo Irax, né? Um mamífero pequeno da África. E os elefantes. E aqui está a ordem sirene. Todo esse grupo, a super-ordem, eles fazem parte do clado afrotério. Bem, os primeiros registros fósseis da ordem sirene datam do Eoceno, cerca de 50 milhões de anos atrás. E o sirene ancestral encontrado na Jamaica em 2001, o peso sirene portelli, é esse aqui, que se vocês estiverem vendo o meu mouse, é esse carinha aqui. Ele ainda possuía os membros inferiores e anteriores. E ele era um animal que tinha mais hábitos aquáticos do que um hipopótamo, por exemplo. Mesmo ainda tendo essas características de um animal terrestre. Bem, a ordem sirene, ela tem atualmente duas famílias e quatro espécies. Certo? É a família do Gongidei, que é representada pelo do Gongo, e pela Hidrodomalis gigas, que é a vaca marinha de Estela. Esse animal bem grande que a gente pode ver aqui. Ela já foi extinta, né? Esse animal foi extinto com menos de três décadas, né? Por conta da caça, na época ainda da colonização do velho mundo. Então, foi muito rápido a sua extinção, a sua história do conhecimento científico, porque é um animal grande, relativamente lento, e acabava sendo uma presa fácil, né? Para as embarcações da época. E tem o do Gongo, que está representado aqui, esse mais clarinho. Na família Triquequidei, mesmo sendo CH, se alguém tivesse alguma dúvida sobre como se pronuncia, é Triquequidei mesmo, né? E aí tem os animais que são o Triquecos senegalense, que é o peixe-boi aqui da África, está aqui ele, ó, apresentado aqui. Tem o Triquecos inunce, que é o peixe-boi da Amazônia, está aqui. E tem o Triquecos monados, que é o que a gente tem aqui no Brasil também, né? Tanto o peixe-boi da Amazônia, quanto o peixe-boi marinho, eles estão aqui no Brasil, a gente vai ver mais para frente. Também tem uma descoberta recente, que é o Triquecos espermazônicos, eu nem sei falar esse nome direito ainda, ele foi descoberto recentemente, mas já extinto, foi achado fósseis, né, restos do crânio, em Rondônia. Mas ele ainda não está nem na lista de mamíferos marinhos oficial, mas vale a pena saber que um dia existiu. E eu trouxe essa imagem porque os peixes-bois, eles sempre, assim, não digo sempre, até porque essa imagem é recente, mas eles são representados de várias formas, né? Como vocês podem ir com coisas bastante icônicas na cultura pop, geek. Mas a melhor representação é essa. Por quê? Porque a vocalização desses animais, ela é por um assobio. Esse assobio, ele é característico, e algumas pessoas antigamente achavam que viam esse animal com esse corpo tão grande, e com esse assobio que vinha lá de longe, nas embarcações, eles pensavam que poderiam ser sereias. Uma das ideias para, inspirações para o nome sirenia, né? Mas aí você pode me perguntar. Eu não estou vendo diferença entre os triquecos, os triquequídeos, e o dugongo, Renata. Aí eu vou te mostrar aqui. Pronto. Os dugongos, eles possuem esse rosto aqui mais triangular, quando nos peixes-bois é mais arredondado. Eles possuem a pele lisa, e a pele do peixe-boi, ela é bem áspera. Existem também diferenças no peso e no tamanho, e também na cauda. A nadadeira caudal dos dugongos, ela parece aqui de um cetáceo, né? Já a do peixe-boi, ela é achatada em formato de remo. Aqui só para ilustrar algumas características, né? Mas agora apresentando os peixes-bois, né? Esse aqui é o peixe-boi africano, o triqueco senegalense. Ele ocorre na costa africana do Atlântico, desde o Senegal até a parte da Angola. Ele pese, em média, 500 quilos, de 3 a 4 metros. Ele é o peixe-boi menos estrutado entre as espécies viventes que a gente tem. A ação da caça ainda não é fiscalizada lá, e eu li que, muitas vezes, o que acontece? A caça não é nem que ela não seja fiscalizada, ela é pouco fiscalizada. E aí, o que acontece? Existe uma venda por trás da pele e dos olhos do peixe-boi. Olhos a partir da gordura desse animal. E eles têm um alto valor comercial. Então, às vezes, vale mais você, mesmo sendo flagrado, cometendo crime, dessa caça, você pagar a multa do que você não caçar, porque a venda da carne desses olhos é um valor bem superior ao valor da multa que você pagaria, né? E ele está aqui como... é vulnerável, né? Pela UCM. A gente tem também o peixe-boi da Amazônia. O peixe-boi da Amazônia, ele é endêmico da Amazônia, e ele ocorre em toda a bacia amazônica. Ele mede, é um pouco menos, entre 3 metros, 450 quilos, e é o menor dos peixes-bois. Ele possui uma coloração um pouco mais escura, e ele é uma característica, como se fosse uma impressão digital da espécie, essa mancha branca na barriga. Mas uma amiga minha que trabalha com esses animais falou que nem todos têm essa mancha tão apresentada. Então, uma outra forma de você reconhecer e diferenciar a espécie dele para o peixe-boi marinho, por exemplo, são a presença de unhas. Porque o tricacos inungues, ele não possui unhas. Inclusive, inungues significa isso, não ter unhas. E, para título de curiosidade, tricacos significa ter pelos, certo? Porque, como bons mamíferos, eles têm pelos, né? E ele também está vulnerável, né? Pela riociente. E agora, o peixe-boi marinho, tricacos monatos, ele ocorre desde a costa da Flórida, passando pelo Caribe, México, Belize, Venezuela, vem descendo pelo Brasil, pelo Nordeste. E ele ocorre aqui na costa nordeste brasileira, ocorre aqui no Ceará. Ele tem de 500 a 700 quilos, variando de 3,5 a 4 metros. E ele possui duas subespécies. O tricacos monatos latiostris, que é isolado na Flórida. E o tricacos monatos monatos, que é o peixe-boi das Antilhas, ou da América do Sul, que é o que ocorre aqui. Ele está como vulnerável pela IUCN, mas a espécie toda, né? O tricacos monatos, sem diferenciar entre as duas subespécies. Bem, e agora a gente vai para a outra parte da apresentação, né? Agora que a gente já conheceu quem são os nossos personagens, a gente vai falar onde ele vive, o que ele come, como diferenciar machos e fêmeas, que eu acredito que sejam dúvidas mais que as pessoas, quando escutam falar sobre o peixe-boi, podem pensar. Aqui nesse mapa, só para ilustrar, é onde a gente pode encontrar esses animais, né? Esses peixes-bois. Aqui em roxinho, o peixe-boi da Flórida, né? É nesse rosa, o peixe-boi marinho, ou das Antilhas. Esse amarelo é o peixe-boi da Amazônia e o verde, o peixe-boi da África. Bem, aqui no Brasil, a gente, como eu já falei, tem as duas espécies, o peixe-boi marinho e o peixe-boi da Amazônia. E existem regiões de simpatria, né? Regiões onde essas duas espécies ocorrem simultaneamente. E isso, você pode pensar, pode gerar híbridos. E eu respondo, sim, gera híbridos. E estudos já comprovam que híbridos de primeira geração são férteis. O que, de certa forma, é um problema quando a gente pensa em progressão, né? Através de estudos com microsatélites e citogenéticos, foram encontrados dois casos de peixe-boi híbridos de segunda geração. Ou seja, já filhos de híbridos, né? E ele foi fruto de um cruzamento de um híbrido de primeira geração com um peixe-boi marinho. Como tem aí nessa passagem. Então, aqui, mais ou menos, na região Pará-Maranhão, há o encontro dessas duas espécies e a ocorrência de relatos de híbridos, né? Entre as duas espécies. Trazendo aqui, para ilustrar esse mapa, ele mostra a ocorrência histórica e a ocorrência atual da espécie. A ocorrência histórica vinha desde o Amapá até o Espírito Santo. E atualmente, a gente tem populações isoladas dessas espécies. A gente não tem mais ele no Espírito Santo, na Bahia, em Sergipe. A gente tem pontos lá em Alagoas, em Pernambuco, Paraíba e o Grande do Norte, no Ceará. No Ceará, a gente tem esse gap bem grande aqui que as populações de peixe boi maranhão aqui estão restritas ao extremo leste e ao extremo oeste. E depois ele sobe Piauí, aí apresentando outro gap aqui, ele vai para o Maranhão e sobe chegando até o Amapá, que é aquela região de Simpatria que eu falei. Então, aqui no Ceará, a gente tem essa parte aqui, essas partezinhas cinza aqui, representando a região de ocorrência desses animais aqui no Ceará. Certo? E para vocês verem o tamanho do gap que é muito grande, onde esse animal não aparece mais. Certo? ele fica realmente restrito ao extremo leste do Ceará com fronteira já com o Rio Grande do Norte e no extremo oeste fronteira com o Piauí. Mas onde eles vivem? Bem, eles são encontrados em Bahias, em rios, em Manguesal, no mar. Essa foto aqui onde apresentam vários animais é na Flórida, onde eles se aglomeram assim por conta da temperatura da água. Eles são animais sensíveis à temperatura, essa variação de temperatura. E na Flórida as águas são mais geladas do que aqui. Aqui eles não apresentam, estudos não comprovam que eles sintam essa diferença muito grande na temperatura da água por enquanto, porque é uma região com a tropical, com a água mais quente. Mas na Flórida eles acabam tendo esse um pouco de dificuldade, então eles fazem pequenas migrações e ficam assim aglomerados nessas baías. Mas também aqui no Ceará eles ficam restritos ao mar, porque a gente não tem mais regiões de Mangues Sadio, mas eles também são encontrados em Mangues e em rios. E como eles se comportam? Bem, fazendo um resumo, porque não tinha como explicar todo o comportamento desse animal tão complexo aqui, mas basicamente eles são animais moderadamente sociais, o que isso quer dizer? Quer dizer que eles não formam grandes grupos aglomerados o tempo todo. A gente viu aquela foto na Bahia, na Flórida, mas é uma questão da temperatura. Geralmente eles formam grupos quando estão confinados, é um pequeno espaço, né, óbvio, ou para ir em busca de alimento, em busca de água, mas geralmente eles são solitários. A maior parte dos grupos que você vai encontrar são grupos bem pequenos e muitas vezes só do filhote e da mãe. O filhote, ele passa dois anos acompanhando a mãe, que é o tempo em que ele mama até ele conseguir caminhar com as suas próprias pernas, né, posso dizer assim. Mas isso não quer dizer que eles sejam animais boçais, antissociais, não, eles interagem entre si e também interagem com outros animais. São bem pacíficos, bem good vibes. Existem pouquíssimos relatos de ataques de peixe-boia a qualquer outra espécie. Tem um relato de que ele meio que atacou assim, algumas pessoas, mas, foi porque todo um contexto de estresse e tudo, e a gente sabe que isso é passivo de acontecer, né, mas eles são bem good vibes mesmo. eles são também muito curiosos, extremamente curiosos, né, é uma característica de mamíferos, essa curiosidade, e com eles não seria diferente. Eles passam a maior parte do tempo buscando o alimento ou se alimentando, eles podem comer até 10% do seu peso total por dia, e eles passam a maior parte do tempo assim mesmo, buscando alimentos, se alimentando ou descansando depois do alimento, né, quando não estão curiando alguma coisa. E como eles comem? Bem, quando filhotes, eles mamam por dois anos, como eu falei, né, até eles ficarem mais grandinhos e começarem a buscar alimentos sozinhos e com a ajuda da mãe. Quando eles nascem também, a mãe, ela é essencial porque é ela que ajuda o filhote a respirar, a nadar direito, ele sempre está muito perto da mãe porque, como todo filhote, ele é muito frágil. E aí, ele passa dois anos mamando. Mas depois que ele já está maior, ele se alimenta de, basicamente, capim e agulha. A alimentação, na verdade, ela varia do local onde ele está, da disponibilidade de alimento. Estou falando aqui, esses são exemplos gerais e principalmente para o peixe-boi encontrado aqui, o peixe-boi marinho daqui do Brasil. Então, flanerogramas marinhas, que é um exemplo, capim-agulha, macroalgas e plantas terrestres como folhas de mãe. Eles chegam a regiões bem rasas, mesmo quando eles estão no mar, eles ficam na região costeira, então eles estão sempre meio ali no raso e eles vão lá e se alimentam nessa vegetação. Eles bebem água doce, certo? Para quem não saber, a partir desses afloramentos, nascentes de água doce que brotam no mar, eles são especialistas em procurar água doce, com esses óleos d'água, mas, e eles não ingerem água salgada, tá, gente? Só para deixar claro. e se ele passar muito tempo sem ter acesso a água ou alimento, ele consegue metabolizar, principalmente água, através da gordura, mas, claro, isso vai deixar o animal magro e desidratado, não é o ideal, mas se ele passar muito tempo sem encontrar água, ele consegue achar uma alternativa. E aí eu trouxe esse título aí, desse paper, que fala do peixe-boi da Flórida que ele foi consumo ativo, né, de esponjas. Ah, mas você não disse que eles eram herbívoros? Então, eles são herbívoros, mas eles são oportunistas alimentares. O que é isso? Eles são animais que não vão morrer de fome. Então, se não está tendo o que eles preferem comer, eles vão se virar com o que tem. Eles são espertos. E outra característica interessante é que os peixe-bois possuem apenas os dentes molares, né? Como dá pra ver aqui, não tem dente aqui na frente, certo? E esses dentes, eles caem, eles são trocados. Por quê? Porque o peixe-boi, ele se alimenta basicamente de plantas, né? Águas, capinha-agulha, como eu já falei. E no meio, além desses, dessas algas, dessas plantas, elas serem ricas em sílica, um material que desgasta o dente, ainda tem aquelas pedrinhas, né? Que ficam na movimentação da água, que eles acabam ingerindo junto com as plantas, e isso acaba desgastando o dente. Então, como ele já tem poucos dentes, uma adaptação do sucesso é eles fazerem essa troca de dentes, mas ela não é que nem o dos tubarões, que é vertical. A troca de dentes do peixe-boi, ela é horizontal. O dente vem caminhando-se, empurrando os outros. Ele possui o lábio superior prêncio, como vocês estão vendo aí nessa imagem, que ajuda ele a agarrar os alimentos. Mas eles também usam as nadadeiras, as nadadeiras peitorais. E outra curiosidade é que os peixe-bois, eles cheiram mais com a boca que com o nariz. O nariz dele não é um órgão super treinado para sentir cheiros, mas isso não quer dizer que eles não sejam ótimos cheiradores. Como eu falei, eles são ótimos procuradores de óleos d'água e para isso eles precisam de uma adaptação do sucesso para garantir que eles achem essa água. Então, aqui na frente vocês podem ver esse órgão sensorial que são as vibrícias, que são como se fossem pelos bem mais grossos, queratinizados, que elas são sensoriais. E elas ajudam a tatear o ambiente. Ele usa a boca também para tatear o ambiente, estruturas, pedras, outros organismos. E aí eles conseguem detectar movimentação na água, ferormônios para identificar fêmeas no cio. e vários outros tipos de percepções através das vibrícias e dessa junção de boca e nariz. Como eles cheiram, né? Bem, mas como eu identifico machos e fêmeas? Vamos tomar como base aqui o umbigo, certo? E a abertura genital masculina ela vai ser próxima ao umbigo. e mais afastada do ânus. Ela é uma abertura genital, o pênis fica aqui dentro e só em alguns momentos é que há exposição, né? Os momentos de cópula ou tentativa de cópula que é a exposição desse pênis. Mas se o animal não estiver numa tentativa de cópula você só vai conseguir diferenciar pela posição dessa abertura. Se ela for próxima do umbigo ele é macho e se ela for próxima do ânus o animal é fêmea. Ainda tem também a diferença de que as fêmeas elas possuem aqui as glândulas mamárias, né? As mamas onde elas vão dar de mamar os seus filhotes. E aqui pra mostrar melhor tá aqui, ó. Bem, a importância ecológica, né? Eles são animais extremamente carismáticos, né? e por isso eles são uma espécie guarda-chuva e também uma espécie bandeira, né? Eles são uma espécie tô começando aqui de baixo pra cima, né? Ele é uma espécie guarda-chuva porque a proteção dele também significa a proteção de todo um ecossistema, né? Que é a região costeira o manguezal e os estuários. Porque esses animais eles são muito dependentes dessa região tanto pra se alimentar quanto para o cuidado parental. Mas a gente vai ver um pouco mais na frente. E ele também é uma espécie bandeira porque ele é muito carismático, muito fofinho e toda uma teia ecológica tá por trás da proteção dessa espécie, né? Porque eles adubam o ambiente marinho com as suas fezes proporcionando que micro-organismos pequenos crustáceos se alimentem disso e que vão servir de alimentos para lagostas peixes camarões e assim continua caminhando na teia, né? Alimentar então eles são extremamente importantes por isso também e eles evitam o efeito de tapagem que é aquele crescimento absurdo de plantas na lâmina d'água que podem possibilitar que entre luz pra organismos que estão submersos então ele vai comer aquelas plantas e vai evitar esse efeito de tapagem então ele tem uma importância ecológica gigantesca bem, mas diante de tudo isso que eu falei né? como ele é super tem desenvolvido adaptações super interessantes eu não falei mas o olho do peixe boi apesar de ser pequeno ele enxerga muito bem quando a água tá com qualidade boa, né? de clara pra tuba ele pode enxergar de 35 metros o ouvido dele é um ouvido interno e ele é muito acurado pra escutar os sons dos outros animais principalmente a mãe com o filhote ela consegue reconhecer o aço rio do filhote de muito longe mas por que que mesmo com essa importância com essa fofura e com essas adaptações tão interessantes esse animal ainda é está em perigo antes eu falei que o trichex monatus né? aqui eu tô falando do peixe boi marinho ele tava vulnerável certo? só que aqui eu tô falando do que acontece do que ocorre aqui no Brasil a subespécie que é o trichex monatus monatus ele encontra-se em perigo e a população está decrescendo certo? então por que tudo isso? mas né falei de muitas coisas legais mas nem tudo são capins agulhas o isolamento de populações leva a baixa diversidade genética como a gente pode ver aqui no mapa as populações são muito isoladas porque existem gaps entre essas populações que nisso inviabiliza a troca de material genético então a população que tem uma baixa diversidade diversidade genética ela enfrenta sérios problemas e ainda tem a presença dos híbridos e a introgressão como eu tinha falado mais cedo que pode acabar perdendo essa identidade de um das espécies ou o peixe-boi marinho ou o peixe-boi da Amazônia e somando todos esses problemas ainda tem os problemas causados pelo homem o lixo e a degradação ambiental então historicamente a caça foi uma das principais responsáveis pela diminuição da população de peixes-bois no mundo como a gente viu a vaca-marinha que não é um peixe-boi mas é um sirene que também foi bastante caçado então essa caça aos sirenes ela acontece no mundo todo e aqui no Brasil com os peixes-bois não seria diferente existe uma lei que proíbe a caça que entrou em vigor no final da década de 60 em 1960 acho que mais precisamente em 69 mas somente duas décadas depois isso aqui começaram os esforços para realmente fiscalizar essa caça e estudos populacionais mais consistentes então a caça ela causou um grande prejuízo para esses animais tanto os peixes-bois amazônicos quanto os peixes-bois marinhos né eu soube até que diziam que a carne do peixe-boi ela tem vários sabores sabor de peixe sabor de boi e aí acaba se tornando um um gosto bem interessante e a extração de óleos também né a partir da gordura e não para por aí né não parou por aí atualmente mesmo a caça não sendo mais o grande problema para essa espécie a gente tem outros problemas que substituíram a caça né é que são a pesca acidental muitas vezes eles acabam se maranhando em redes e aí não só se machucando nessas artes de pesca mas também é destruir na própria arte né porque eles são animais bem grandes e com bastante força o choque com embarcações né é uma coisa bastante comum que acontece com esses animais porque eles são bastante curiosos porque eles ficam no raso a embarcação motorizada está passando e acaba cortando esses animais como a gente está vendo aqui né o que esses cortes podem ser de superficiais a gravíssimos e levar a morte do animal é também o lixo vindo das cidades né jogados nos rios nos mares nos mangues que esses animais podem acabar gerindo né não só os peixes bois mas a gente sabe a problemática do lixo com toda a fauna marinha e a especulação imobiliária é a destruição do manguezal né o Brasil abriga 7% dos manguezais do mundo e pouquíssimos são preservados a maioria que é preservada é porque se encontra na região de unidade de conservação mas a destruição do mangue do manguezal ela é extremamente problemática porque ela essa região ela é bastante importante para esse animal é nessa região que ele vai buscar alimento descanso e onde ocorre o cuidado parental geralmente as fêmeas grávidas as fêmeas passam de 12 a 13 meses grávidas elas procuram essas regiões de águas calmas para manter seus filhotes se não tem essa região de águas calmas o que elas vão fazer aqui só para mostrar a ingestão do plástico como um problema aqui a questão do petróleo que também atinge esses animais mas vamos lá voltando para a questão dos mangues tanto a destruição da região do manguezal quanto o assuramento de rios impede que esses animais cheguem até essas regiões então o animal não chegando a essa região de alimentação e de berçário ele vai ter o seu filhote no mar só que tendo o filhote no mar o que acontece ele está propenso às ondas ao vento forte e por muitas vezes acaba que a mãe se separando do filhote porque o filhote ainda é muito frágil não sabe nadar direito e numa dessas regiões a mãe ainda também às vezes no primeiro parto não tem muita muita experiência aí esse filhote acaba por se separar da mãe e ele vem a encalhar aqui está um filhote encalhado e tem outro aqui lá atrás então o maior problema para a conservação da espécie atualmente é a degradação ambiental desses ambientes que são chaves para o ciclo de vida desses animais e a conservação deles ela precisa ela segue como conservação de várias espécies segue esse espaço que são estudos para entender a biologia o comportamento a alimentação dessas espécies o monitoramento para monitoramento de encalhe e o monitoramento populacional mesmo de animais selvagens quando a encalhe a reabilitação resgate e reabilitação e principalmente a educação ambiental o trabalho nas comunidades a participação das comunidades tanto para o peixe boi amazônico quanto para o peixe boi marino são essenciais porque a conscientização da comunidade é que vai levar a uma melhora efetiva na questão de preservação ambiental e consequentemente a preservação do próprio animal aqui são alguns exemplos de instituições que fazem pesquisa monitoramento resgate e reabilitação desses animais no nordeste certo para o peixe boi da amazônia tem o ímpar tem o biomar tem outras também que fazem parte tem no maranhão instituições mas eu trouxe aqui essas do ceará eu convido vocês a conhecerem a procurar dar um google ou então no instagram certo a associação peixe boi em alagoas faz um excelente trabalho lá também o projeto do peixe boi marinho na paraíba o centro nacional de pesquisa e conservação de mamíferos aquáticos em pernambuco o projeto setáceo da costa branca no rio grande do norte que faz monitoramento de toda a região da costa do rio grande do norte chegando até aqui no ceará na fronteira e o projeto manati da quase que age aqui no ceará há mais de 25 anos fazendo monitoramento resgate reabilitação e soltura desses animais então eu vou falar um pouco mais sobre como é a rotina cativa desses animais que estão na quase com o projeto manati porque é onde eu tenho mais proximidade a qual a ONG a qual eu faço parte minha pesquisa lá então esses animais são resgatados e prontamente atendidos por uma equipe de médicos ou veterinários biólogos zootecnistas que fazem todo o acompanhamento desde a alimentação quanto da saúde desse animal realizando manejos periódicos e a alimentação desses animais também super controlada eles como geralmente encalham filhotes existe um leite especial que é sem lactose e com adição de gordura que é pra se aproximar o máximo possível do leite da mãe esse leite ele é ofertado nessas mamadeiras como vocês podem ver aqui como vocês podem ver aqui nessa imagem essa mamadeira se chama subaquática porque o certo ela tá enfiada dentro d'água só que esse filhote aqui ele não tava conseguindo pegar a mamadeira direita e por isso eu tive que entrar no tanque e segurar ele pra estimular ele a mamar fazer um estímulo na boca mas isso só num primeiro momento depois que eles tão pegando mais direitinho eles pegam sozinho mesmo é só colocar a mamadeira e eles comem em torno de dois anos também eles passam mamando nessa mamadeira subaquática que é o período que eles mamam na natureza pra depois começarem a alimentação com os vegetais acelga alface repolho também capim e algas eles são alimentados todo dia duas vezes ao dia e depois de um certo tempo na reabilitação com exames sendo feitos e todo o cuidado eles são colocados esse é um advento novo na história da conservação desse animal no Ceará que é o o semicativeiro lá em Capuí onde esses animais são colocados pra uma aclimatação pra depois serem soltos de vez realmente no mar eles são soltos com uma cinta que possui uma antena e essa antena manda sinais por satélite e os pesquisadores conseguem mapear a localização desse animal esse processo é feito em todo o Brasil quando se trata de soltura e aqui eu vou falar um pouco sobre broas práticas porque vai que você ficou super curioso achou super interessante esse animal e tá passando férias em uma praia aqui no Nordeste ou foi pro Norte e tá fazendo um passeio de barco lá pelo rio e você encontra um um desses animais né é então eu vou dar aqui algumas dicas pra como você se comportar pra não acabar causando um acidente ou uma perturbação desnecessária né um acidente eu falo porque eles são muito grandes e sem querer eles podem acabar machucando então nunca persegui o animal né nossa isso é muito chato até pra gente imagina uma pessoa perseguindo você então você tá lá relaxado no seu canto e vai uma pessoa ficar perseguindo você atrás de bater foto então respeitar sempre o espaço do animal né não ficar tentando abraçar porque realmente ele pode acabar machucando porque ele tem muita força na cauda e uma caudada de um peixe boi ela machuca pode ter certeza que ela machuca e não alimentar o animal não dar água não dar comida ah mas ele você disse que ele bebe água doce então vou dar a minha água não ele sabe procurar água sozinho no ambiente dele e não precisa que você vá lá dar água pra ele se o animal chegar a encalhar a primeira coisa que você faz é ligar pra alguém que possa fazer o resgate pra alguma das instituições que são responsáveis por isso e proteger o animal do sol porque ele fora d'água o sol diretamente na pele dele pode causar queimaduras então é só proteger ele do sol com o guarda-sol ligar e esperar não também não tentar alimentar se você não tem preparo pra isso nem dar água se você também não tem preparo pra isso eu falo isso porque tem relatos de pessoas que já deram até bebidas alcoólicas para peixes bois entendeu isso é uma violação extremamente danosa pra vida do animal extremamente antiético então é sempre bom ressaltar essas boas práticas quando a gente tem a oportunidade magnífica de ver um animal desse na vida ali e também outra boa prática eu daqui brinquei é olha mãe humanos vamos tesouros não se misturam com essa gentalha sobre a conscientização mesmo da preservação ambiental do lixo que você está deixando nessa praia que você foi visitar nesse passeio de barco que você foi como todas essas outras boas práticas que eu falei de perseguição de importunação do animal mas também prestar atenção no entorno desse animal porque como eu falei ele é uma espécie guarda-chuva então preservar o peixe boi também é preservar o ambiente em que ele vive pra preservar o ambiente que ele vive eu preciso ter essa consciência ambiental e pessoal do lixo que eu estou gerando de onde eu estou levando esse lixo se eu vou pra praia e jogo assim ah não o vento leva a praia não é de ninguém então isso a gente vê muito certo se eu fizer uma limpeza de praia hoje com os amigos eu consigo coletar toneladas e se for amanhã eu coleto mais outras toneladas de lixo então esse lixo acaba chegando a esses animais destruindo o ambiente onde eles estão se emaranhando nas águas eles acabam comendo e aí esse plástico vai fechar a região de alimentação o tubo digestório dele e vai ser ruim pro animal defecar e o animal fica doente e pode acabar vir morrendo então são coisas que parecem bobas de serem faladas porque já são disseminadas por vários meios mas que são extremamente necessárias quando a gente tá falando de uma espécie frágil e não só dessa mas como todas as outras e que vivem no mar onde basicamente tudo vai pro mar o lixo o esgoto então tanto quanto morador de uma região dessa quanto visitante a gente tem que ter sempre esse cuidado aí aqui eu trouxe já finalizando eu trouxe algumas dicas se vocês gostaram existem muito mais coisas certas sobre os sirenios sobre os peixes bois eles são animais fantásticos eles são animais dóceis eles são animais inteligentes eles são animais super fofinhos eles são animais que devem ser respeitados e deixados no ambiente deles não é nada melhor do que você tá na sua casa no seu lugar no seu ambiente e mas pra não dava pra falar tudo aqui é um mundo de coisa eu tô constantemente aprendendo sobre esses animais mas se você tiver mais alguma curiosidade e quiser se informar mais achou bastante legal quer conhecer eu trouxe essas três indicações aqui de material esse primeiro é peixe boi marinho biologia e conservação no Brasil é um livro feito pela Aquasis ele é um livro excelente ele tem material de todas as as áreas do conhecimento ele trata de biologia de população ele trata de doenças de hibridização enfim ele é um apanhado de vários trabalhos um material super lindo com imagens lindas e que vale bastante a pena se eu não me engano ele tem pra baixar em pdf é gratuito e também eu achei essa cartilha muito interessante conheço o peixe boi da Amazônia ela também faz um apanhado geral sobre como ele é como ele se comporta quais são as ameaças como fazer pra ajudar e ela é muito interessante também tem ilustrações tem joguinhos para crianças no final então ela também é uma dica interessante para você conhecer um pouco mais do peixe boi da Amazônia e tem esse livrinho que é o Chica ele é um livro feito escrito e ilustrado pela Rosinha a Chica ela é um peixe boi que encalhou em Pernambuco e ela foi capturada e colocada em um cubículo muito pequeno e foi exposto numa praça certo? era um animal de exposição e ela vivia em condições grotescas ela não tinha espaço para se movimentar então ela acabou toda deformada ela pegava muito sol ficou toda queimada as pessoas buliam mexiam nela enfim até ela ser resgatada pelo ciência de mamíferos e receber os devidos cuidados e a média estimativa de vida do peixe boi que se conhece em torno de 60 anos isso com dados colhidos no peixe boi da Flórida mas aqui no Brasil o peixe boi que teve maior longevidade foi a Chica que viveu 52 anos que morreu em 2015 certo? então é um livrinho muito interessante é uma história que começa triste mas depois ela termina tem um final mais ou menos feliz porque a Chica depois de ter sofrido tudo aquilo acabou encontrando os cuidados que ela merecia e é basicamente isso obrigada opa Renata legal de ver mais um bicho igual mencionei no começo mais um mamífero que a gente tem no nosso país e que é um bicho muito carismático é um bicho muito bonito e que a gente particularmente não sabe muita coisa e essa questão mesmo da degradação é muito complicada você mencionou do lixo em questão do mar e aí eu tenho até uma vivência com o Kaique aqui a gente mora numa cidade chamada Cáceres no Mato Grosso e aqui a gente tem o Rio Paraguai e as pessoas aqui tem o hábito também de ir nas praias e teve uma vez que a gente foi a gente voltou com duas sacolas só de lixo em um espaço muito pequeno que a gente coletou de lixo então as pessoas realmente não tem respeito nenhum pela natureza e simplesmente vão para usufruir da natureza e acaba deixando o lixo lá então assim você pensa em contexto maior que é o mar então assim as pessoas vão bem mais na praia os rios chegam nos mares então assim a quantidade de lixo é bem maior e é muito triste assim é uma espécie desse tamanho uma espécie grande e a gente no Brasil a gente tem infelizmente tem essa questão de as espécies maiores as nossas espécies grandes elas estão simplesmente desaparecendo e sofrem muito então é verdade eu posso falar vai falar alguma coisa Kaique? não ia só parabenizar eu vou responder algumas perguntas certo Larissa? isso certo eu fiquei com toda a mãe da a mãe ela 13 meses 12 meses de gestação meu Deus coitada para depois imaginar ter o filhote e se separar dele para chegar a encalhar bem tem uma pergunta aqui que eu achei interessante aqui no Amapá encontraram peixe-boi híbrido rolou uma discussão quanto à introdução do animal perguntando se eu concordo que animais híbridos devem ser reintroduzidos no ambiente nossa essa é uma questão bem ampla o que se fazer com esse animal híbrido e é uma problemática real que acontece não só com peixe-boi mas com várias espécies o que acontece a reintrodução desse animal híbrido principalmente se ele for um híbrido de primeira geração como a gente viu pode acontecer de ter o encontro dele com um animal um peixe-boi amazônico um peixe-boi marinho e ele acabar reproduzindo gerando um híbrido de segunda geração isso é extremamente problemático para uma espécie que já tem uma baixa diversidade genética entendeu então eu acho que eu não sei se eu concordo que animais híbridos devem ser reintroduzidos no ambiente eu acho que ainda precisa de uma política bem estruturada para como abraçar essa causa também não vai eutanasiar os animais vai deixar eles enclausurados então é uma questão ética também e é um problema real que existe e que o acompanhamento deve ser feito constantemente porque às vezes como tem estudos que resgataram animais pensando que eram peixes-bois da Amazônia e quando foram ver não era era um híbrido entendeu que apresentava características de um peixe-boi da Amazônia então e aí colocando esse animal em um cativeiro ele chegando a reproduzir imagina a bola de neve de problemas que vai se formando a partir disso então eu acho que essa é uma questão complexa que não cabe a mim uma mera estudante responder se eu concordo eu acho que ela é uma questão bem problemática eu acho que existe um grande grupo de pessoas que trabalham com esses animais no Brasil estudando e as instituições se organizando todo animal que chega nessas instituições é feito uma análise genética para ter consciência de a descendência desse animal de onde ele vem e a partir daí vem a melhor opção para aquele animal se é numa instituição se é para num parque como em São Paulo que tem peixes bois que ficam ali para a educação ambiental e ou para ser reintroduzida e realmente é uma questão Thais que perguntou é uma questão muito complexa infelizmente eu não tenho a resposta mas eu acredito que simplesmente pegar e reintroduzir vai gerar um problema muito maior porque vai gerar muito mais híbridos e aí a introgressão que é um fluxo de gene que passa de uma espécie para a outra e acaba essa outra espécie que está recebendo ela acaba perdendo as características dela e aí a gente vai ter uma aperta nessa espécie basicamente Renata Oi essa pergunta me lembrou de um filme não tem um peixe de boi mas é procurando Dory e aí como você falou da educação ambiental dá para trabalhar nessa perspectiva essa pergunta daquele filme ou não seria ideal pensando lá que eles estão em cativeiro aí tem um processo de readaptação é assim tu está querendo saber se por exemplo seria viável botar híbridos para ficar em cativeiros para a educação ambiental em parques não isso ou até mesmo na escola levar esse porque assim eu sou eu sou o mais leigo de todos aqui porque eu sou da história né e eu peixe de boi é um assunto quase não discutido né e tem vários objetos de estudo aqui que a gente conhece né mas a gente não sabe aprofundamente mas quando eu vejo né que professores e professoras buscam essas alternativas principalmente nessas animações mas ver qual animação que pode utilizar né para levar aquela mensagem ou aquela transpor didaticamente né sobre a questão de conservação né readaptação e se esse filme poderia ser uma ferramenta né que poderia ajudar a criança a ter essa ideia né de conservação ah sim sim esses filmes esses materiais apesar de possuir alguns erros biológicos né que a gente sabe que tem algumas extrapolações românticas mas eles são assim necessários porque despertam curiosidade na criança né muitas vezes você nunca nem viu como no filme se não me engano tem uma beluga né um cetáceo e é muito interessante porque tem muita gente que nunca teve oportunidade de ver de conhecer então tá vendo ali sabendo que existe é muito interessante falando da questão de manter o animal em cativeiro nossa eu acho deve ser muito complicado para um animal ter a vida inteira num cativeiro né enclausurado naquela naquele espaço confinado ali mas se for um cativeiro que que tem um intuito de preservar a vida daquele animal porque senão ele seria autanasiado se for para prestar serviços de educação ambiental para a população conscientização se aquele animal é inviável ao retorno dele para para a vida selvagem eu super concordo certo desde que sejam tomadas as medidas cabíveis para a existência daquele local né os zoológicos muita gente pensa que os zoológicos é tipo um covil para a morte de animais mas não os zoológicos são super importantes para a educação ambiental eles são espaços rigorosamente fiscalizados infelizmente muitos zoológicos não tem o investimento que mereciam né porque a gente sabe que a ciência ela é totalmente negligenciada no nosso país em muitos municípios principalmente mas são instituições sérias e que prestam um serviço muito importante então assim manter animais em cativeiros é complicado principalmente os peixe-bois que são animais enormes e comem muito certo eles comem muito 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 mesmo e também tem a questão do enriquecimento ambiental que é o que eu trabalho com comportamento de enriquecimento que é para melhorar o ambiente cativo onde aquele animal se encontra mas isso existe toda uma equipe de veterinários e biólogos que trabalham nesse aspecto nessas instituições não sei se eu respondi Caique mas essa questão dos filmes ela é bem interessante mesmo né até para mostrar que dessas questões mesmo né mostrar os dois lados né igual você mencionou do zoológico tem todo um tabu né toda uma discussão por trás do zoológico né mas a gente tem que mostrar os dois lados da moeda né a gente tem que mostrar também o quanto que esses zoológicos eles também são importantes para essas espécies que não conseguem mais retornar né mas é igual você mencionou tem que ter toda uma questão ética uma questão de bem estar mesmo para os animais que também não tem como você manter um bicho por exemplo né um peixe boi que é uma espécie grande em um espaço muito pequeno a questão toda da alimentação dele então assim é uma coisa que tem exatamente então tem que ser uma coisa que também tem que trazer bem estar para o bicho né é sim eu estou vendo aqui porque tem uma pergunta que é sobre a origem do peixe boi é indígena né é na verdade o que se sabe é que esses animais descendem de um ancestral vindo da África né e acabou entrando nas bacias amazônicas e se especiando para uma outra espécie só que vários trabalhos com análise genética e filogenética mostram que o peixe boi da Amazônia ele está numa mais basal num ramo mais basal e é assim mais próximo né mais distante de peixe boi senegalense que é o da da África e o peixe boi marinho então assim tem essa essa pequena incongruência e tem muitas pessoas estudando essa parte também genética e filogenética mas o que se sabe é que é o peixe boi da Amazônia ele é uma espécie mais recente e todos eles derivaram de um ancestral africano inclusive o animal terrestre né que veio de lá que foi encontrado na Jamaica aquele exemplo que eu mostrei aqui e quanto ao nome eu não sei se triquex é de uma origem indígena mas se eu não me engano eu acredito que sim Renata na hora que eu não sei então na hora que teve essa pergunta eu até coloquei uma interrogação né como assim o peixe boi é indígena e a Lari falou assim eu acho que é o nome aí eu corri deu um google né sobre a etimologia né eu adoro esses rolês de questões do nome né da etimologia e pela leitura rápida que eu fiz né é porque vem de uma língua caribenha né caribe na verdade de um tronco linguístico da América Central e do Sul né então eu achei interessante que ele também é chamado de manati né manati exato por conta da mama né de a alimentação como a mama é localizada aqui o filhote mama sim parece uma a mama feminina por isso que é manatos triquecos que significa ter pelos e manatos que é essa mama aqui e nunges que é o peixe boi da Amazônia que significa sem unhas porque eles não tem unhas tem outra outra pergunta aqui que é o peixe boi da Amazônia pode chegar até quantos anos é eu não sei dizer especificamente o peixe boi da Amazônia até porque não é não tem assim um levantamento certo existem várias idades que que populações chegam ah encalhou esse aqui era o mais velho não sei o que mas no Brasil o peixe boi pelo menos marinho o mais velho que que já foi documentado foi a Chica que morreu com 52 anos mas na Flórida já tem relato de um peixe boi que chegou a 60 anos então eu acho que é mais ou menos essa faixa é uma expectativa de vida bem baixa né sim é é uma expectativa de vida bem baixa sendo que tem um que morre bem antes tem animais que morrem bem antes a grande maioria infelizmente morre antes por todas essas questões principalmente a degradação né em todos esses acidentes é acho que um bicho desse chegar até os 50 60 ainda é é muito difícil chegar é verdade um animal tão grande ele se movimenta de forma lenta e ainda na costa é pedir pra é pedir pra ser mexido né assim não que isso seja não que eu esteja encorajando isso mas que a gente sabe que infelizmente é o que acontece né como eu falei se teve o exemplo da caça antigamente tem outra pergunta aqui que é a questão da alimentação esses alimentos que são disponibilizados né no cativeiro para os peixes quando eles são soltos eles não vão procurar esses alimentos tipo o repolho é assim esses alimentos que são ofertados no cativeiro eles são é uma suplementação pra alimentação né porque não tem como ter toda hora capim e alga na do ambiente pra aqueles animais que estão cativos então foi feito um estudo então são a quantidade nutricional e de elementos que eles precisam na alimentação são encontrados nesses alimentos que são usados no cativeiro mas na vida livre eles não vão ter esses animais ou eles não vão ter esses alimentos esses vegetais então eles vão procurar o que eles comem na vida selvagem né que são o que é o capim e agulha algas porque como eu falei eles são oportunistas não tendo capim e agulha alga folha de mangro eles comem até esponja entendeu então eles não vão ficar tipo ai não tem um repolho aqui agora o que eu vou comer não eles vão conseguir procurar alimentos da vida selvagem e pegando um gancho nessa parte da alimentação a gente às vezes assim mesmo a gente que é biólogo né a gente tenta imaginar os cenários e aí a parte que você falou sobre a alimentação dele né o quanto que esse bicho ele ajuda pra manter o equilíbrio né e a gente fica pensando né junto a todas essas questões né beleza que é um bicho que até né 60 anos mas a gente sabe que não chega e como que ficaria né esse cenário sem esse bicho né como que o equilíbrio a natureza ela depende desse equilíbrio né e às vezes a gente até esquece um pouco de olhar pra esse lado do equilíbrio mesmo lá em Capuí que é o município que tem aqui no Ceará que é no extremo leste que faz fronteira já com o Rio Grande do Norte que é onde tem uma população bem estabelecida de peixes bois é é já teve relatos de pescadores e moradores que diziam que teve um tempo que não tava é tendo muita lagosta e eles mal estavam encontrando peixe boi e quando foi mais depois de um tempo depois de várias ações né da quase agindo com a educação ambiental e tudo esses animais começaram a a reaparecer mais né a ocupar mais regiões que antes eles não é não tava mais ocupando voltou a aparecer mais lagosta os pescadores contaram entendeu então por quê porque eles fazem parte desse ciclo entendeu se não tem o o o alimento da lagosta a lagosta vai acabar morrendo não é isso então esse pra esse alimento da lagosta existir nesse o que que vai o que vai ser necessário o alimento dele quem proporciona o alimento dele o peixe boi por quê por conta dessa adubação entendeu então essa teia ela tá toda emaranhada toda espécie ela é ela é importante ela tem a sua importância ecológica e isso deve ser sempre levado em consideração quando são tomadas decisões pra manejo desses indivíduos né de de colocações de solturas tanto o suporte físico do ambiente mas também da preservação das relações ecológicas que aquele animal proporciona no seu ambiente né de ocorrência histórica a informação aqui no Pará né Cajudo faleceu com 63 anos de vida então bons exemplos chegando mais longe eu fico pensando né quando nós olhamos o Ceará aí no Nordeste nós aqui em Cáceres né no Centro-Oeste é talvez temos questões ambientais né e espécies né característica da região mas eu fico pensando tanto que é a a não conservação né desses animais nesses lugares seja na Amazônia no mar em qualquer lugar pode afetar a gente aqui principalmente quando a gente pensa o indivíduo porque se a gente não pensa o rolê da conservação lá a gente não vai pensar aqui também porque é uma questão de hábito e cultural e eu também fico pensando as políticas públicas né a ausência dessas políticas públicas de legislação que pode atender tanto os peixes bois né tanto animais espécies aqui da nossa região né então são duas questões que às vezes ficam muito problemáticas e por mais que o Brasil seja um país continental mas nós estamos muito juntos nessas questões né principalmente ambiental sim tá é tudo interligado né não só aqui a gente não pode isolar a região a região costeira porque por exemplo o peixe que é tirado do mar aqui por exemplo chega em todo o Brasil entendeu chega em regiões Goiás sei lá que não tem mar entendeu então chega lá então de onde vem e se começa a faltar vão ter que explorar outras outras regiões outras fontes de alimentos outras fontes e aí você acaba tendo esse ciclo que que gera grandes problemas ambientais como a gente está vivendo nessa pandemia de de falta de de políticas públicas principalmente voltados para gestão de recursos ambientais é o que foi falado agora é o que que eu tenho a ver com a conservação de um bicho por exemplo a gente aqui né que mora no centro o que que eu tenho a ver com a conservação de um bicho marinho lá do nordeste tudo tem tudo a ver porque realmente né e eu vejo muito assim o Kaique falou uma coisa interessante né e a gente tem algumas espécies aqui né mas falando do peixe boi como eu estudo anta eu faço muito assim um paralelo também e como é um bicho grande do mesmo da mesma forma assim a quase as mesmas impactos são os mesmos sabe esses bichos que tem essa gestação longa são bichos muito difíceis assim de se trabalhar com a conservação são bichos que sofrem muito né porque são 13 meses para ter um filhote e esse filhote vai e se perde por algum motivo sabe então assim é todo um período o ciclo reprodutivo todo né perdido né porque também tem a fase né da reprodução completa não só a gestação né mas até se está preparado para poder gerar um filhote então assim realmente é complicado Renata existe alguma reserva né algum lugar assim tipo igual a Lari ela atua numa reserva né de conservação ambiental e estuda a interação né de fruto e mamífero existe alguma reserva ali um lugar onde o peixe-boio fica ali nem tocado ali tem peixe-boio no nordeste existem regiões né como se fossem santuários não vou falar do norte porque eu não tenho propriedade para explicar mas assim é um animal que está no mar e aí já fica bem complicado delimitar uma área que por exemplo não se possa mexer com aquele animal ali entendeu e sem falar que ele também se movimenta né ele não é um animal que faz grandes peregrinações mas ele faz e então não não existe existem áreas de conservação áreas de proteção ambiental mas que são na praia né na costa e que quando passa para dentro do mar já fica bem complicado porque eu não posso por exemplo proibir que peguem embarcações e circulem nessa região de água por exemplo né então o que torna complicado também é essa questão com quando você vai trabalhar com qualquer organismo marinho principalmente mamífos que são animais de grande porte né porque você não tem como ter essa fiscalização realmente efetiva dentro da água e só para completar que perguntaram né porque que eu aqui no centro-oeste no sudeste sei lá vou me preocupar com um animal que está lá na Amazônia que está lá no nordeste primeiro eu acho que é uma questão de sensibilização ética ambiental que não é porque eu nunca vi essa espécie né porque eu nunca tive a oportunidade de conhecer de ver ela ao vivo que ela não é importante entendeu porque se fosse importante só aquilo que a gente conhece é quase nada a gente conhece muito pouco né a gente está muito restrita ao ambiente que a gente está então é uma questão ética também vamos lembrar da vaca marinha que em menos de três décadas foi extinta pela caça então é como se a gente tivesse uma dívida histórica também com esses animais porque os sirenes eram do grupo mais diverso de mamíferos que existia entendeu e hoje a gente tem pouquíssimos representantes super isolados populações isoladas é uma espécie que tem uma importância ecológica e que é ameaçada entendeu que por várias fontes como eu já falei hibridização caça que ainda ocorre eu acredito no norte no presteboi da Amazon ou da África também porque que eu vou me importar com aquela espécie porque ela é uma espécie entendeu e assim como nós é só mais uma espécie no planeta Terra entendeu então é uma como nós temos essa habilidade de se reconhecer quanto espécie indivíduos e de manipular ter essa possibilidade de manipular outras espécies né somos favorecidos com esse com esse dom eu acho que é um papel fundamental de todo ser vivo e principalmente de todo humano prestar esse serviço de pelo menos de reconhecimento quanto causador da maior das desgraças que acontecem ambientalmente certo e aí você pode falar mas por que que eu vou preservar um peixeboi lá no nordeste por que que eu vou preservar um animal que tá lá na China aí de repente chegou uma pandemia entendeu a nível global então eu acho que tudo é interligado é essa essa consciência ambiental ela precisa ser estimulada mesmo ah eu nunca vi um peixeboi mas eu ouvi assistir essa palestra conheci um pouco mais eu posso chegar pra um amigo eu posso chegar pra um parente falar nossa não sei o que sei lá vai que você viaja aqui pro nordeste e tem a oportunidade de ver entendeu de conhecer algum desses centros que trabalham com esses animais então é é conhecer e se sentir pertencente a isso eu acho que é muito importante e independente da espécie que seja ela tem uma função ela tá ali por um motivo e querendo ou não esse motivo vai acabar chegando em você porque mesmo que você não coma lagosta talvez você coma peixe e o peixe também tá nessa cadeia onde o peixeboi auxilia e é interessante oh Lari desculpa a gente tá muito falante hoje né tá todo mundo ligando o microfone querendo falar pode falar Lari não pode falar fala aí ó é interessante pensar né Renata colocando aí de uma maneira muito brilhante né da importância dessa preservação e conhecer né eu acho que esse momento aqui é o primeiro passo conhecer né passar a saber e eu acho que valorizar essas pessoinhas aí que estão produzindo pesquisa e trazendo essas informações pra gente né então Renata né Lari também que eu vejo todo o rolê da Lari lá estudando os vídeos dos animais então assim acho que valorizar esses pesquisadores essas pesquisadoras que traz essas curiosidades que pra gente é curiosidade mas pra eles é trabalho é ciência né pra muitos de nós é e é importante né todo mundo sai ganhando nesse rolê o peixe boi né vai agradecer né e a gente sai ganhando também consequentemente né essa questão ética e moral né é uma questão de bom senso né a questão da preservação e da consciência o que eu ia mencionar é que eu achei muito interessante na apresentação sobre passos né pra se fazer se você encontra um bicho sabe coisas pra se fazer e coisas pra não se fazer né porque tem sempre eu até entendo né que tem pessoas que ficam ai meu Deus o que eu vou fazer né fica todo preocupado e talvez nesse calor do momento tenta fazer coisas que são erradas né então assim acho que é nosso papel né como profissional é ensinar as pessoas coisas que se deve fazer coisas que não se deve fazer mesmo que a atitude delas né a intenção delas sejam boas né acho muito interessante sim verdade acontece às vezes de você querer ajudar a ver o animal ali hidratado magro que às vezes encalha já na situação um pouco problemática e aí tem essa problemática mas sim como a Larissa falou é muito importante ter essa instrução né e pra evitar esses problemas realmente de de uma pessoa chegar por melhor que seja a intenção dela de dar água pra aquele animal e acabar gerando um problema maior então como a gente não sabe é melhor evitar e buscar rápida ajuda profissional mais rápido possível né e quanto o que o Kaique falou sim é muito importante os trabalhos de base os trabalhos são desenvolvidos dentro das ONGs dentro dos institutos de pesquisa dentro das universidades né a Larissa Tavares que falou aqui do do Cajuru ela também trabalha com o peixe-boio com o comportamento do peixe-boio da Amazônia e é extremamente importante a gente conhecer o peixe-boio da Amazônia é endêmico ele só tem aqui então a gente tem que preservar né depositar esforço pra salvar essa espécie porque ela é extremamente importante não só ambientalmente mas também culturalmente pra aquela região né se você tem alguma rede social pra eu seguir seu trabalho é muito interessante tem é pode seguir é inclusive vai fazer aqui um merchan pra vocês seguirem é as instituições que eu falei né seguir o Instagram da ONG Aquase arroba ONG Aquase tá sempre sendo postado novidades sobre os animais que estão sendo soltos os progressos as atividades de educação ambiental um material muito interessante tem o arroba o projeto Manati também e é arroba Renata Prof. o meu Instagram que vocês podem seguir então sigam aí galerinha se informem e curtam lá né as publicações pra dar uma força pro pessoal né sim é Renata eu vou te pedir pra fazer as considerações finais ok é só agradecer né o convite essa oportunidade muito interessante de estar apresentando esse animal pra várias pessoas é é sempre muito legal falar de de uma espécie que a gente tem um um certo carinho né sempre muito gratificante tipo olha o peixe boi pra todo mundo que eu vejo eu conheço pessoal lá de casa todo mundo né eu fico assim com a minha blusinha do peixe boi porque você acaba você vai estudando aquilo você vai criando um apego pela espécie então é sempre muito bom falar sobre isso né mesmo eu não sei eu sei pouquíssimo entendeu eu sei muito pouco existe o mundo inteiro pra ser pra eu saber ainda e mas o pouco que eu sei é muito importante tá compartilhando porque vai que isso muda a vida de alguém que sei lá tá precisando de uma espécie pra trabalhar não conhece se encanta pelo peixe boi também já vai ter mais uma força pra estar ajudando ou então que uma pessoa que não tinha consciência da importância desse animal acaba tendo e acaba mudando alguns hábitos que antigamente tinha então eu acho que antes de mais nada é é minha obrigação quanto professora de biologia quanto pesquisadora é tá espalhando essas informações o máximo que eu puder e eu agradeço demais o convite agradeço demais a Larissa Caíque e o Vita por essa oportunidade por esse evento maravilhoso proporcionar várias discussões debates pra todo mundo de todas as áreas e é só isso galera qualquer coisa vocês é tiverem mais curiosidade de deixar aquelas dicas de livros vocês podem pesquisar tem muitos trabalhos também com esses animais e só se encantar mesmo é só se encantar peixe boi é um caminho sem volta depois que você começa a conhecer você só vai achando lindo 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 e não para mais Caíque é se encantar mesmo tá porque eu tenho muita vontade de ir no Ceará eu tinha né pra conhecer tubarão né mas eu acho que agora eu vou pra conhecer peixe boi tá e na Amazônia também bom agradecer aqui sua presença Renata a presença de vocês também que assistiram aqui né e participaram obrigado mesmo mas um pouquinho de conhecimento né e reforçar aí essa consciência de conservação e principalmente da nossa relação com o meio né isso é incrível mesmo e também valorizar a ciência né já que quem precisa tá investindo e valorizando não tá fazendo isso tá bom beijo pessoas Renata a gente fica muito honrado com a sua presença aqui no evento muito obrigada por ter apresentado essa espécie pra gente né pra gente aprender um pouquinho de uma espécie que a gente tem aqui né no nosso país e que a gente só ouve falar assim ah peixe boi a gente sabe o que é mas a gente não sabe muita coisa sobre ele então a gente agradece muito pelas informações e espero o pessoal gostou bastante né então espero que o pessoal também tenha levado essa discussão daqui pra frente né e pra na cabecinha pra sempre então é isso pessoal obrigada por terem assistido obrigada pela força aí tamo junto